Disposição de sol para quem vê na madruga Preparação para? Track day, manhã Manhã Olha aí, já sem retrovisor Moto de malandro Moto de malandro Já trocamos a água do radiador Do monitão, das cachorras Da Nubril É foda, a Nubril é foda Olha aí, Sassá Carra de tubo, Sassá Pegou, velho Eu só chamo ele agora de Danubril Puta merda Beleza Já já a gente volta com o resto Aí, ó Bora Amanhã Amanhã vai dar show Show Como é que é a vinheta Como é que é a vinheta E aí, camboi do YouTube Pois é Hugo A esposa do Marcos Marcos desceu E o Hugo está Iaz está ali Danubril Ixi, machucou foi É nóis É nóis Raíssa assistindo novela Novela Novelinha aí Novela Novela, é? É Novela mesmo TV show É, velho É coisa de mulher, né A gente não pode Deixar ela Deixar ela Não perturba não Iaz Máquina Track Day Road Alana Olha o Fredão ali, ó Só na gasosa Só na gasosa Filme Filme O John está ali na frente John Cook Depois eu vou falar com ele Tá aí, ó Galera Galera Já já começa São 8 horas da manhã 9 horas começam As primeiras chamadas Daí vai Não vou poder filmar Porque Eu não trouxe Eu trouxe o suporte Mas não trouxe O chama strap Pra segurar a câmera Esqueci, velho Aí não vai ter Filmagem na pista Os vizinhos charopando Que o som desses caras Preta Abaixa não Abaixa não Abaixa não Ó É, filho Um gri aí Falou, meu irmão Tá assistindo aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí